A internet fez o ADM da Sony simplesmente coringar com o Bloodborne. Hoje é o dia que os fãs loucos de Bloodborne fizeram a Sony apagar um post sobre o jogo, mano. Que doideira, né? Vamos comentar disso aqui. Hoje é um vídeo mais rapidinho, mas é uma situação engraçada em relação ao próprio Bloodborne e o que a Sony, como a Sony trata o Bloodborne. Vamos falar disso, né? Sem muita enrolação, deixa seu like, se inscreve aí e vem comigo pro vídeo. Então, o que acontece? A Sony tava fazendo a página... Ah, não é nem a página da Playstation, é a página da Sony mesmo. Ela estava fazendo, tipo, uma trendzinha, uma brincadeirinha ali com os fãs, em que ela pegava uma print screen ou uma imagem de marketing de algum jogo, dava um zoom nessa imagem e você tinha que adivinhar por este zoom que jogo esta imagem se tratava. E, tipo, ela fez isso com alguns jogos antes. Os jogos que eu vi, por exemplo, foi o Horizon e o Ghost of Tsushima. E a galera foi lá e respondeu de boa. Mas aí, então, o Ademir da Sony foi lá e fez uma com o Bloodborne. Também, né? Um jogo da Sony, pô. Por que não? O cara foi lá e colocou esta imagem aí, ó. Pã, que jogo é esse? Blá, blá, blá. Né? Então a gente sabia que era Bloodborne. Mas vocês sabem como é a internet. E como são os fãs de Bloodborne. Eu sei muito bem porque eu sou um fã de Bloodborne. E assim, né? Eu já comentei aqui como o Bloodborne meio que virou até uma histeria coletiva dentro dali dos fãs pela própria Sony. Porque qualquer coisa que a Sony mencione de Bloodborne, Às vezes, não é nada. Nada, nada mesmo. É só uma menção porque elas, às vezes, mencionam os jogos delas e tal. A galera já acha que vai vir Bloodborne novo. Que vai estar no Stage of Play. Que vai ter um Stage of Play novo de Bloodborne. Maluco, isso daí, desde... Sei lá, deixa eu ver. Desde quando eu comecei a falar dessas paradas de Bloodborne. Eu acho que foi desde 2018, por aí. 17, eu acho que já tinha essas paradas aí de Bloodborne 2 já. Acho que 2017 já tinha. Aí, qualquer coisa que a Sony falava virou uma histeria coletiva. Hoje em dia, foi diminuindo um pouco, mais ou menos isso. Porque a galera já não aguenta mais de hypar um negócio que nunca vem. Mas aí, os fãs começaram a brincar, a hypar o próprio Bloodborne na postagem. Foi gente compartilhando, falando... Ih, Bloodborne, eu fui lá e brinquei. Falei, opa, agora vai ter um monte de matéria falando que vai sair Bloodborne 2, Bloodborne Remaster. Porque a Sony não pode mencionar Bloodborne. Mesmo que tenha sido em algo que ela já estava fazendo com outros jogos, né? Não pode mencionar Bloodborne, que aparece Bloodborne, que vai vir matéria falando sobre Bloodborne. E muita gente comentou, pedindo Bloodborne Remastered, Bloodborne 2. Comentou, engajou muito no post. E a Sony apagou o post. A Sony foi lá e a gente apagou. A gente não tancou a massa de fãs de Bloodborne pedindo um Bloodborne do jogo. E eles foram lá e apagaram. O que, pra mim, é pior. Pelo fato de que, cara... Se os caras criam expectativa, criam teoria com posts aleatórios sobre Bloodborne... Imagina a Sony apagar um post de Bloodborne. Os caras vão ficar falando agora, pô. Pô, a Sony apagou, estranho, hein? Tem alguma coisa aí. Tem alguma coisa vindo. E isso a galera vai pensar. Eu acho que foi muito pior a Sony ter feito isso. Mas, simplesmente, os fãs loucastos de Bloodborne foram lá e engajaram muito no post. Eu fui uma dessas pessoas. Fui lá e zoei. Inclusive, me sigam lá no Passarinho Azul. Eu até comentei esse caso lá. Mas, do nada. E eu achei muito estranho. Por quê? Tipo, era só uma... Muita era a gente pedindo e tal. Mas, era uma parte de uma brincadeira. Não tinha sentido apagar o post, não, véi. Mas, os caras apagaram. E aí, né? A galera começou a zoar isso daí também. Com razão, né? Mais. E falaram mais do post do que eu acho que eles estivessem lá. Então, acho que foi um tiro pela culatra. E o ADM da Sony, acho que ficou com medo. Eu não sei. Porque foi a página da Sony que postou, né? Se fosse a página da Playstation, os caras já estão... O ADM lá já deve estar calejado disso em relação ao Broadborne e tal. Mas, foi a página da Sony, Sony, Sony. Então, acredito que eles tomaram um susto com a repercussão. Mas, assim, né? Vamos torcer para que os caras olhem ali e falem... Opa! Pô, os caras fizeram alvoroço para esse jogo aqui. Pô, Playstation. Por que que não está tendo nada aí, né? E é isso que tem que fazer mesmo. Todo post do Broadborne, façamos alvoroço. Com educação, óbvio. Mas, façamos alvoroço. Perguntemos. Onde está? Cadê? Nosso Broadborne. Porque, pô, a Sony fez remakes de The Last of Us Part 1. Está tendo rumores extremamente fortes de remakes de Horizon Forbidden West, cara. Do jeito que está, eu não duvido. Horizon Zero Dawn. Remake de Horizon Zero Dawn. Jogo de 2017. E o Broadborne está esquecidaço, mano. Esquecidaço. E é óbvio que os fãs vão ficar assim. Depois do sucesso de The Ring, então. Muita gente conheceu mais o Universo Souls. E essa tendência é só piorar. E, assim, eu tenho uma teoria sobre o Broadborne. Eu acho que, eventualmente, sim, ele vai vir. Só que a Sony está preparando porque, acredito eu que a Sony acha, que vai ser muito alvoroço um remaster. Ou um remake, sei lá, de Broadborne. Do jeito que ela está fazendo tanto remake. Eu não duvido ter um remake de Broadborne. E que ela está falando, pô, a gente não vai lançar, tipo, anunciar um negócio de Broadborne num ano de God of War, por exemplo. Que é um título muito pesado. Eu acho que isso aí atrapalharia o God of War. E, inclusive, a Sony comprou parte da Kadokawa, que é a dona da From Software, que é a dona do Bloodborne, pra, tem gente falando, né, pra poder investir também no segmento de séries. E a gente está vendo muito dessas coisas acontecerem agora. The Last of Us, aí o remake, pra hypar um pouco a série. O Horizon está tendo rumores que, justamente, ele vai sair porque vai ter uma série, filme, sei lá. É um Uncharted e recebeu o filme. Então, pode ser que a Sony está juntando, pra fazer tudo de uma vez, faz filme e tudo, o Broadborne junto pra hypar. Então, eu acho que por isso que o Broadborne vai demorar muito a sair ainda. Porque eu acredito que só vai sair quando anunciarem alguma série, alguma coisa relacionada a esse universo. Seria maravilhoso, de qualquer forma. Eu adoraria ver uma série de Broadborne bem produzida, claro. Tá? Mas, basicamente, é isso aqui que está acontecendo. E é isso aí, os rumores, tá? E, basicamente, é isso, né? Pelo menos a Sony consegue ver sempre o quão os fãs estão animados para receber algo. E que isso apresse um pouquinho as coisas ali, dela nem que seja anunciar alguma coisa. É isso, um beijo, um grande abraço e tchau.